Deixa eu falar uma coisa pra você, se você quer alguma coisa nessa vida, anda com alguém que vai falar que conquistou, fique perto de gente que não desistiu de seu propósito e que conseguiu vencer, livre os seus ouvidos da companhia dos derrotados, incapacitados, das pessoas que não foram a lugar nenhum. Todas as vezes que você vê um sonhador, o sonhador traz consigo afigo, dedicação, trabalho. Tem gente que tá esperando algo pirotécnico, extraordinário, sensacional, pra mudar sua vida. Eu vou na madrugada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, os braços da amada, eu vou, eu vou, daqui a pouco eu chego. Enquanto não couber na sua mente, não cabe na sua mão. Enquanto a sua mente não conseguir definir que é possível, as coisas não vão vir pra você. Pessoas que alcançam, só alcançam em suas mãos porque sua mente já recebeu a informação e já aceitou. Pessoas que alcançam em suas mãos porque sua mente já recebeu a informação e já aceitou. Pessoas que alcançam em suas mãos porque sua mente já recebeu a informação e já aceitou. Pessoas que alcançam em suas mãos. 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 Levando nosso alimento e trazemos. Hoje eu quero tirar o meu chapéu para o amigo e não caminhoneiro. Você tá fazendo o melhor ou possível? Não tô falando o melhor do mundo, tô falando o teu melhor. Você tem que fazer o teu melhor Nas condições que você tem Enquanto você não tem condições melhores Para fazer melhor ainda Olhe bem Quando você olha para alguém que cresceu Você vê apenas onde ele está Hoje, mas não sabe o caminho Que ele percorreu para chegar ali Então está na hora De você parar de canalizar a força Para ver o que está acontecendo na vida do outro E usar essa força E essa energia para fazer as coisas acontecendo Na sua vida E essa energia para fazer as coisas acontecendo